O capítulo 21 do Evangelho de Mateus e a sua rejeição. Nesse processo de caminho para Jerusalém, Jesus, então, dá instruções para os seus discípulos. Isso é narrado nos capítulos 19 e 20. E agora, uma vez que o Senhor Jesus Cristo chega em Jerusalém, nós começamos, então, a ter a narrativa da sua apresentação em Jerusalém, da rejeição a Jesus em Jerusalém. Então, por causa da rejeição, o Senhor Jesus Cristo conta uma série de parábolas, parábolas essas que exibem esse aspecto da rejeição de Israel para com o seu Messias e depois a rejeição do Messias para com Israel. E tudo isso vai culminar no capítulos 24 e 25, que trará ali o quinto discurso de Jesus, que será o discurso decisivo de Jesus quanto à sua relação com os judeus. E depois, a partir do capítulo 26, começa, então, ali a sessão da paixão de Cristo, da sua morte e da sua ressurreição. Então, nós já vimos os capítulos 19, já vimos o capítulo 20, e agora vamos para o capítulo 21, que começa tratando da apresentação do rei. Então, agora, o Senhor Jesus Cristo chega em Jerusalém e ele vai ser oficialmente apresentado como o Messias dos judeus. A apresentação do rei em Jerusalém é basicamente colocada por Mateus como em duas fases. A primeira fase é Jesus entrando na cidade de Jerusalém e a segunda parte é Jesus entrando no templo de Jerusalém. Então, Mateus apresenta aqui a exibição oficial de Jesus como o Messias, com Jesus entrando na cidade do rei e Jesus entrando no templo de Jerusalém. Essa primeira parte de Jesus entrando na cidade do rei, entrando em Jerusalém, vai dos versículos 1 até o versículo 14. E essa primeira parte é dividida em duas pequenas partes, em duas subpartes. A primeira delas mostrando a preparação de Jesus para entrar em Jerusalém e depois a entrada triunfal, de fato, de Jesus em Jerusalém. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção é que tanto a entrada de Jesus em Jerusalém quanto a entrada de Jesus no templo, elas servem ao mesmo propósito, é exibir a autoridade messiânica de Jesus. É exibir Jesus como o rei e como aquele que possui a autoridade messiânica. Se você tem prestado atenção na exposição aqui de Mateus, você deve perceber que alguns temas são recorrentes da narrativa. Um desses temas que eu até comentei na aula passada é o tema do conhecimento, o tema do discípulo crescer no conhecimento. Mas o tema que é recorrente no Evangelho de Mateus que eu quero chamar a sua atenção é o tema da autoridade do Messias. O Senhor Jesus Cristo procura apresentar-se como Messias exibindo a sua autoridade messiânica. Outro tema que o Evangelho de Mateus traz é o tema da identidade do Messias. Então, tanto Jesus exibe a sua autoridade como ele quer que nós entendamos qual é a natureza da sua identidade, que tipo de Messias ele é, quais profecias das escrituras ele tem cumprido. Então, à medida que a gente estuda aqui a apresentação do rei, que vai até o versículo 17, a entrada de Jesus em Jerusalém e a entrada de Jesus no templo, é importante que a gente mantenha em mente essas duas ideias. Jesus está exibindo a sua autoridade, mas ele quer também que nós entendamos que tipo de autoridade, que tipo de Messias é este que ele é. Então, vamos aqui começar a estudar o texto. O texto diz que quando eles iam se aproximando a Jerusalém, eles chegaram a Betfagé no Monte das Oliveiras, que ficava vizinho a Jerusalém. Então, do Monte das Oliveiras dá para ver toda a cidade de Jerusalém. E no Monte das Oliveiras você tinha ali alguns vilarejos. você tinha o vilarejo de Betânia, você tinha Betfagé. Então, o texto diz que eles estavam chegando em Betfagé, eles estavam no Monte das Oliveiras, e Jesus, então, vai preparar a sua entrada a partir do Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras vai ocupar uma posição central nessa relação histórica entre Jesus e Jerusalém. Então, antes de fazer a sua primeira apresentação como Messias em Jerusalém, Jesus está sobre o Monte das Oliveiras, assim como é profetizado que na sua segunda vinda como Messias, ele também estará no Monte das Oliveiras. Então, o texto diz que Jesus enviou dois dos seus discípulos, falando que eles fossem até uma aldeia que estava adiante deles, e eles ali achariam uma jumenta e com ela um jumentinho, certo? Nós não sabemos aqui por que Jesus fala dos dois, da jumenta e do jumentinho, mas o fato é que Jesus pede para vir a jumenta com o jumentinho e que os seus discípulos tragam esses dois animais. E é importante que eu peça a você aqui que não tente interpretar, não tente alegorizar o significado da jumenta com o seu jumentinho, certo? Eu já vi pessoas afirmando que aqui representa Israel e a igreja, que aqui pode representar Jesus é aquele que conduz, que entra em Jerusalém por meio dos seus anjos e dos homens. Enfim, nós não podemos interpretar ou alegorizar o significado desses animais. O que o texto vai nos informar é a razão pela qual Jesus decidiu entrar em Jerusalém subindo em um animal que não era tão prestigiado assim. Nós vamos ver isso posteriormente. E aí o texto diz que Jesus orienta os seus discípulos que se alguém questionasse eles, eles deveriam responder o Senhor precisa deles. Então veja que o Senhor Jesus Cristo está enfatizando a sua autoridade aqui. Jesus é aquele que tem autoridade para montar sobre esses animais. Ele tem mais autoridade sobre esses animais do que o próprio dono dos animais. Então aqui Jesus já está preparando os seus discípulos para exibição da sua autoridade. Ele precisa entrar em Jerusalém e exibir a sua autoridade. Ela já começa aqui. E o texto diz que ele logo os enviará. E o texto diz que eles então logo os enviará. E aí Mateus, aqui nos reciclos 4 e 5, ele retoma o seu esquema de falar do cumprimento. Que isso aconteceu para se cumprir. A sua narrativa de cumprimento. Então a preparação de Jesus para entrar em Jerusalém com um jumentinho é cumprimento de profecia. É cumprimento de profecia do profeta Zacarias. Então em Zacarias, no capítulo 2 do profeta Zacarias, ou desculpe, no capítulo 9 do profeta Zacarias, em versículo 9, é dito isso que está aqui no texto. Mas eu vou ler a versão lá do Antigo Testamento. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então, aqui nós então entendemos por que que Jesus, ele decide entrar em Jerusalém através de uma jumenta com o seu jumentinho. Certo? Então o texto aqui diz que Jesus fez isso para cumprir a profecia do profeta Zacarias. Agora, qual era a pretensão de Jesus a cumprir esse texto messiânico do profeta Zacarias? É exibir que tipo de autoridade messiânica ele tem. Então, veja que aquela era a entrada de um rei, mas ele era a entrada de um rei que era humilde. E a sua humildade era expressa no fato de que ele entrava em um jumento. Então, Jesus estava entrando em Jerusalém como um rei pobre, um rei humilde. Então, que tipo de messias, que tipo de autoridade messiânica Jesus está exibindo para os judeus? De que ele veio como o rei, mas ele veio em humildade. Você não tem aqui o rei na sua exaltação. O rei na sua exaltação é algo para a segunda etapa da implementação do reino, para a segunda vinda do messias. Agora é a hora do rei entrando em Jerusalém de maneira humilde. Então, é esse o messias que se apresenta para o judeu. Não é o messias que cumpre os grandes salmos messiânicos do rei vindo de Sião e destruindo todos os inimigos de Israel. Não. Isso ainda aguarda cumprimento para o futuro. O rei que se apresenta para Israel ou para Jerusalém é o rei em sua humildade. É o rei no seu estado de humilhação. E por isso é que ele se apresenta em um jumento. E aí o texto diz que os discípulos foram, fizeram como Jesus lhe ordenaram e trouxeram então a jumenta e o jumentinho e colocaram em cima dele as suas vestes e então Jesus montou. E aí o texto diz aqui no versículo 8 que começa de fato a entrada de Jesus que a maior parte da multidão estendeu as suas vestes. Agora veja bem. Que multidão era essa que estava em Jerusalém? Jesus não era tão conhecido assim em Jerusalém. Nós sabemos, por meio do próprio Evangelho de Mateus, mas especialmente por meio do Evangelho de João, que Jesus costumava ir nas Páscoas em Jerusalém. Mas Jesus não vivia em Jerusalém. Jesus não morava em Jerusalém. E o seu ministério não era feito de maneira seguida em Jerusalém. Sendo assim, então provavelmente essa multidão aqui ela é formada de pessoas vindas tanto da Galiléia quanto também da região da Pereia que foi onde Jesus passou na sua ida para Jerusalém. Então aqui essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém ela é seguida por uma multidão que já conhecia de certa forma a Jesus. Então essa multidão alegre por ver Jesus entrando em Jerusalém ela estende as suas vestes pelo caminho e eles cortavam ramos de árvores espalhando-os pela estrada. dando ali para Jesus uma entrada real dentro de Jerusalém. Você tem uma menção no Antigo Testamento desse tipo de recepção real dado ao rei como é o caso de lá em 2 Reis capítulo 9 e versículo 13 quando é dito lá que eles se apressaram tomaram cada um seu manto os puseram debaixo deles sobre os degraus e tocaram trombeta e disseram Jeú é o rei. Então aquilo era algo do Antigo Testamento uma prática dos judeus de reconhecimento do reinado de alguém. Então claramente sem sombra de dúvidas você tem aqui uma multidão que reconhece Jesus como o Messias. Todavia eles estão dando para Jesus um reconhecimento messiânico que vai posteriormente destoar do tipo de Messias que Jesus se apresenta como sendo e que essa mesma multidão então posteriormente viria a se juntar com as autoridades judaicas para rejeitar a Jesus porque não basta não basta reconhecer Jesus como o Messias ele precisa ser reconhecido como o Messias que de fato ele é. Então a multidão aqui claramente está reconhecendo Jesus como rei como o Messias. E aí o texto diz que parte desse reconhecimento era expresso por meio de cânticos e eles diziam Hosana ao filho de Davi a palavra traduzida aqui por Hosana era uma palavra hebraica que significa salva-nos salva-nos nós oramos é esse o significado de Hosana então eles estavam tendo manifestando aqui a expectativa de que ali estava chegando o Messias salvador mas o ponto aqui é que tipo de salvação esse povo esperava certo que tipo de salvação era essa essa expressão Hosana ela é retirada do Salmo 118 e lá no Salmo 118 versículo 25 nós temos uma menção ali de qual era a expectativa do povo judeu como por exemplo lá no versículo 10 diz todas as nações me cercaram mas em nome do Senhor as destruí cercaram-me cercaram-me de todos os lados mas em nome do Senhor as destruí o Senhor versículo 14 o Senhor é a minha força e o meu cântico porque ele me salvou então a salvação que eles estavam pensando aqui ou celebrando aqui esperando do Messias era uma salvação que traria o descanso de Israel contra os seus inimigos era uma salvação política eles estavam dando uma recepção e entoando a entrada de um Messias político e veja só que Jesus não rejeita a saudação deles Jesus não rejeita em outro evangelho quando as pessoas tentam calar essas pessoas essas multidões o Senhor Jesus Cristo diz que se elas calarem as próprias pedras clamarão porque Jesus precisa Jesus queria ser reconhecido como o Messias e ele estava aqui se apresentando como o Messias filho de Davi certo aqui você tem então uma menção ao salmo 118 uma citação aqui do salmo 118 que é um salmo messiânico então aqui você tem a parte da multidão a multidão está reconhecendo Jesus como o Messias mas e quanto aos habitantes de Jerusalém o versículo 10 nos informa que quando ele entrou em Jerusalém a cidade então veja que existe uma distinção entre as multidões e a cidade então você tem as multidões reconhecendo Jesus como o Messias mas a cidade de Jerusalém se alvoroçou perguntando ali quem é este então eles não entendiam Jesus não era tão conhecido assim dentro da cidade de Jerusalém e aí então as multidões elas respondiam que este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia então aqui quando eles chamam Jesus de profeta provavelmente eles estavam se referindo a promessa a profecia de Moisés de que Jesus era o profeta porque eles já estavam reconhecendo ali Jesus como o Messias então você tem a multidão reconhecendo Jesus como o Messias e a população de Jerusalém cética quanto a identidade de Jesus e então o Senhor Jesus Cristo tem a sua entrada em Jerusalém nós sabemos por meio de outros evangelhos especialmente por meio do evangelho de Lucas que depois que Jesus entrou em Jerusalém ele depois voltou para Betânia e foi no outro dia que ele então entrou no templo então você tem a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém mas você também tem a entrada de Jesus no templo isso é significante de ser notado porque você tem duas instituições de Israel aqui a cidade de Jerusalém que é a cidade do rei e você tem o templo e essas duas instituições farão parte dos discursos de Jesus posteriormente por isso que Jesus se apresenta como Messias em Jerusalém e ele se apresenta como Messias dentro do templo agora como é que Jesus se apresenta como Messias dentro do templo é fazendo um outro tipo de entrada triunfal a entrada triunfal que Jesus faz ali no templo é expulsando os que estavam no templo pois eles vendiam e compravam Jesus também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas nós sabemos por meio do evangelho de Mateus e também do evangelho de João que essa não é a primeira vez que Jesus faz isso no templo ele já havia feito isso no templo agora alguns anos depois ele volta a fazer isso no templo eu já expliquei para vocês nesse módulo mas caso você não tenha acompanhado a aula em que eu expliquei isso a razão pela qual Jesus fez isso é porque ali na região do templo nos pátios exteriores do templo e também nos pátios onde apenas os judeus poderiam entrar você tinha ali muitos cambistas porque pessoas vinham de outros lugares com suas moedas locais e precisavam trocar pelas moedas que eram aceitas dentro do templo então essa troca ela era feita com muita usura eles cobravam um valor exorbitante para que eles pudessem trocar a sua moeda pela moeda local e então comprar animais então você tem ali uma espécie de cartel de comércio que foi formado com alta fonte de lucro por meio da religiosidade das pessoas e o senhor Jesus então entra no templo e ele purifica o templo de Israel ele diz a minha casa será chamada casa de oração e vocês transformaram em covil de salteadores então Jesus aqui ele entra ele exibe a sua autoridade messiânica porque ele considera o templo como sendo seu o templo pertence ao seu pai e por isso pertence a ele também então Jesus é maior do que o templo e por isso Jesus pode dizer o que deve ou não deve acontecer dentro do templo não os homens mas Jesus Jesus designa o templo como casa de oração porque ele é maior do que o templo e para exibir a sua autoridade messiânica e sobrenatural o texto diz então que ele cura cegos e coxos no templo porque mais uma vez lembre-se do raciocínio de Jesus o que é mais fácil é você simplesmente expulsar as pessoas de dentro do templo ou você dizer para um cego e para um coxo voltar a enxergar e a andar obviamente que é mais fácil você dizer que tem autoridade sobre o templo então quando Jesus realiza esses milagres lá no templo ele está aqui comprovando vindicando dando um sinal de que ele tem autoridade sobre o templo então pessoal o que a gente vê aqui é que Jesus está se exibindo como alguém que tem autoridade sobre Jerusalém para decidir os rumos de Jerusalém e ele tem autoridade sobre o templo para decidir os rumos do templo e isso precisa ser guardado na sua memória na sua mente porque isso se tornará um assunto recorrente a partir de agora do evangelho de Mateus então essa parte da narrativa da apresentação de Jesus em Jerusalém e no templo conclui mostrando aqui que os principais sacerdotes e escribas eles viram as maravilhas que Jesus fazia e viram os meninos clamando então qual é o problema aqui deles verem isso aqui você tem dois problemas muito sérios para os escribas e para os sacerdotes sacerdotes e escribas eram os dois principais partidos da religião judaica eles gozavam de muita autoridade de muito respeito por parte do povo então quando Jesus no templo ele realiza milagres depois de expulsar as pessoas do templo então Jesus aqui está indicando a sua autoridade sobre o templo e isso era uma afronta para aqueles que eram autoridade sobre o templo e então eles ao mesmo tempo veem meninos e aqui meninos não são mais crianças de colo talvez aqui você tem já crianças entrando na fase da adolescência clamando Osana ao filho de Davi então você tem aqui meninos garotos reconhecendo Jesus como o Messias com base nos atos que Jesus havia acabado de fazer aí o texto diz que eles se indignaram por que que eles se indignaram porque eles acham um absurdo que Jesus seja o Messias por isso que eles perguntam ouves o que estão dizendo a ideia dessa pergunta aqui deles é você não percebe que eles estão te chamando de Messias sendo que você não é o Messias e a resposta de Jesus então é sim nunca leste da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor então o que Jesus está dizendo aqui para as autoridades religiosas do templo é que aquilo que aqueles garotos estavam falando era perfeito era exatamente o que Jesus é então com isso Jesus exibe a sua autoridade messiânica no templo e para as autoridades religiosas que estavam ali no templo e é a partir desse momento então que vai começar a perseguição a oposição definitiva a Jesus aqui em Jerusalém nós sabemos que antes de Jesus entrar em Jerusalém ele curou ali ele ressuscitou a Lázaro provavelmente pode ter sido antes da entrada triunfal ou entre a entrada triunfal e essa purificação do templo mas o fato é que a ressurreição de Lázaro e a purificação do templo com 11 milagres testificando da autoridade de Jesus isso então provocou iria provocar a oposição dos fariseus e dos saduceus que iriam procurar uma forma de matar a Jesus ok então é isso pessoal a gente encerra aqui essa aula na próxima aula então a gente avança na nossa análise do capítulo 21 fique com Deus e até lá o capítulo 21 do capítulo 21